Nas semifinais da Comebol Libertadores, o Fluminense garantiu a vaga após um jogaço contra o Flamengo e uma disputa de pênaltis que entrou pra história. O Garra, o nosso goleirão, pegou simplesmente seis cobranças. Histórico! De todas as séries que já fizemos, foi a que um goleiro conseguiu fazer mais defesas numa única disputa. Realmente, mano, nunca mais a gente consegue uma dessa. Hoje temos Fortaleza, temos Palmeiras também, temos eliminatórias da Copa. E sim, ó, tem um Fla-Flu, só que tem um porém, a maioria dos jogos aqui são de Campeonato Brasileiro. Como vocês sabem, a gente já não tem mais chance de título e não vamos ficar no Fluminense, provavelmente, pra próxima temporada. Então, véi, vamos jogar só as principais partidas, no caso ali, Palmeiras, a gente joga todas as eliminatórias, é claro. Vamos pegar o Flamengo também, e ó, já saiu o adversário das semifinais da Libertadores, será o Caracas, que eliminou o Botafogo numa virada histórica também. Eu não tinha mostrado no último episódio, né? O Botafogo fez 4x2 no primeiro jogo, tomou 4x1 no segundo e, por isso, saiu fora. Hoje não vamos mudar o visual do Paredão, mas vamos trocar as chuteiras. É o nosso último ano, né? Tá na reta final aí do patrocínio do Adidas, da parceria. Depois, provavelmente, vamos tentar fechar com a Adidas, com a Nike, aliás, né? Que tem umas chuteiras bem lindas, ou, de repente, a Puma. Mas aqui, véi, tem 100 chuteiras diferentes, dá pra escolher vários patrocínios. Vamos ver quem vai querer o Garra. Pra essa partida e pra sequência agora, vamos usar essa chuteira que eu achei bem maneira. E o par de luvas, cara, vamos utilizar isso aqui, que também é muito interessante. E olha como ficou o nosso Paredão. Acredito que combinou, os detalhes em laranja tem na chuteira e também no par de luvas. Mas o Fluminense tá mal demais, cara. Poupados aí contra o Fortaleza, a gente tomou 3 na sacola. Se pá, a gente vai brigar pela zona do rebaixamento. Dá pra ver a diferença que o Garra tá fazendo quando ele joga. Estamos aqui, então, no Allianz Parque pra encarar o Palmeiras. É a grama society, né, mano? É a grama sintética do Allianz Parque. Vamos ver se o Garra consegue catar bem. É uma bola que vem muito mais rápida do que o normal. Então, desce o cacete aí no like. Se inscreve se é novo. Ativa o sininho. Me siga no Instagram. E, principalmente, no Geração Gamer 2. É o nosso canal de futebol mobile. Tem muita série insana rolando. E que vai começar por lá também. Fica ligado. Viqueires vem costurando. A defesa do Fluminense tocou pro Tabata. Dele pro Atuesta. Experimentava ali, ó. O Guga tirou de bike, cara. Mas bola volta ainda com o Verdão. Tão tocando e tão chegando. Dominando ali dentro da área. Na maior tranquilidade. Aí o Navarro tá dentro da área. Dominou. O juiz vai dar pênalti, mano. Ele tá marcando o quê? Será que ele tentou dar uma vantagem? Um pênalti? Eu não tô entendendo. O Navarro dominou. Chegou. Ah, cara. Ele deu esse primeiro toque, né? O Vitor Mendes realmente fez a falta ali. Mas, cara. Achei que seria pênalti. Tem mais Palmeiras. Bola pro Tabata. Vamos! Garra no pé de ferro ali. A gente conseguiu tirar. E, na sequência, o Guga espanta o perigo. Tá, Belinha. Navarro pro Tabata. Vai bater. Vai pra lá. Vem pra cá. Volta pro Arthur. Cruzamento. Passa por todo mundo. O Garra vem nela, mano. Sai daí. Só protegendo o carrinho ali pro atacante do Palmeiras não chegar. Mas deu sequência pra eles, né? O Guga afastou mal demais. Aí o Atuesta. A gente tá conseguindo um ponto importantíssimo aqui. Por enquanto tá parecendo que vai ser uma briga contra o rebaixamento. Mais uma bola enfiada pro Arthur. Porra! Ela parece. Parece que bateu de levezinho ali na junção das traves. Mas, fim de papo. A gente garante um ponto. Aí o time encarando a Tombense e o Garra poupado. Porque foi convocado pra seleção. E a gente vence. Finalmente voltamos a vencer 1x0. Agora temos dois amistosos contra Chile e Colômbia. E aparentemente o Garra tá escalado. Bora que bora, hein? Garra realmente titular e capitão, mano. Parece que a gente não vai sair dessa vaga nunca mais. Pelo menos as duas partidas que já fizemos a gente arrebentou. E ó, jogo no Maraca, hein? Obrigação de vitória. Chile tentando na bola aérea. Voltou pro Mendes. Bate. Nossa! Na trave, cara! Na trave! Bola desviada na marcação. Tu tá maluco? E o Brasil tá no escanteio. O filho do Ronaldinho faz o cruzamento. E o camisa 24 faz isso. Tem polêmica aí nesse lance. Olha só. O VAR já checou o lance. Mas não é pra expulsão. Tá de longe, né, mano? O cara não veio. É verdade que ele veio com a sola alta ali. Poderia ter travado o pé do nosso atacante. Mas o juizão só dá amarelo. E tem uma boa cobrança, hein? Quem vai, mano? Quem vai? Capricha! É o filho do Ronaldinho! O filho do bruxo! O Ronaldinho Júnior mete um golaço de volta. Olha aí, mano. É a cara do pai, velho. É a cara do pai. O filho do bruxo bota na gaveta. E tem mais Brasil no ataque. Tem jogada agora pela direita. O Vini tá jogando improvisado ali, ó. Já deu o corte. Meteu na área. Quem sobe? Gabriel Martinelli! Abriu a porteira lá do porteirinha dos chilenos. 2x0. E o segundo tempo já tá acabando. Mas o Brasil vem buscando aí o terceiro gol, hein? Olha a jogada com o Renan Lodi. Meteu pra área. Vini Júnior com a marcação em cima. Quase balança a rede. E fim de jogo, moleque. Fica da 2x0. O filho do bruxo e o Martinelli balançaram a rede. E a gente segue sem tomar um gol sequer pela seleção brasileira. Mas a partida de agora é mega difícil. Fora de casa no Metropolitano de Barranquilha. A gente vai encarar a seleção infiltriã. A seleção colombiana. Brasil jogando de avatar todinho. De azul, os colombianos de amarelo. E veio a primeira batida em dois tempos. Caraca, mano. O maluco pegou na veia. A gente desce um molezinho de leve ali. Tomaremos um frango histórico entre as pernas. Segundo tempo já começa mandando uma dessa. E olha a bronca aí do Garra. Novamente capitão do time desde o início da partida, né? Parece que a gente pode ser o cara que vai levantar o Hexa. Olha aí. Voleio veio. Se der mole, essa bola entra. Richard Rios, ex-Vasco, se eu não me engano. Já tocou ela para o Hernandes. Tentou uma caneta. Aí pediu para entregar para a soca, né? Bola vem aqui com o Gabi Garra. Marcação está ali. Está achando o quê, velho? A gente não tem medo. E é o Richard Rios na batida. Meteu ela fechadinha. Gabi Garra de soco. Mais a sobra dos colombianos. Prepara o canudo. Garra de novo. Fecha a porta. Não passa nada do nosso paredão. Quatro jogos por enquanto. Nem um gol sofrido pela seleção brasileira. Mas a Colômbia está pressionando e muito, vai. O Brasil deu uma cansada. Os caras pararam de atacar. Outra bola. E o Sinisterra bateu no canto. Tadica, ô, velho. E por que o Garra não esticou a perna? A mão, aliás. É o nosso primeiro gol sofrido pela seleção brasileira. Mas eu acho que dava para pegar, ó. Dá uma... Ah, dava, mano. Ô, Garra. Ixi, é verdade, né? Veio um chumbo grosso ali. Mas eu acho que se a gente tivesse esforçado um pouquinho mais ali, ó. Dava para buscar, ó. Nesse ângulo vai dar para ver, ó. Preparou. A gente ficou marcando a trave. Pulamos. Ela veio bem rápida. Mas era uma bola que, pelo padrão do Garra, a gente poderia ter pego. Brasil se mandando para o ataque. Eu não acredito que ele perdeu, velho. Eu não acredito. A chance de empate nesse lançamentaço. Recebeu aí o Lodi. Mandou para a área. Ah, velho. Estada longe. Tem bola chegando para o Garra. Ele prepara ali, mas dá assistência. A gente não foi bobo nem nada. Pede mais uma, cara. Mandou para a área. Voltou para o Garra. Vem para chutar. Derruba o jogador. Está valendo. Ô, Vini. Ah, Vini. Pelo amor de Deus, mano. Ele foi pular para não tomar ali a pressão. Mas dava para ter tomado essa posse de bola de novo. Vim de papo 1x0 para a Colômbia. São 18 partidas. São 18 decisões. E a gente já fez 4 dessas 18. O Brasil está em terceiro com 7 pontos. O Equador é líder com 8. Olha só, mano. A gente conseguiu seu empate ali. A gente estava empatado com o líder. Mas está tudo embolado. Inclusive, a gente está a 3 pontos do vice-lanterna. Que sim, é a Argentina. Olha, o Flamengo vem mordido. Depois da eliminação na Libertadores. É hora da revanche. Os caras estão pensando. Mas vamos ver se a gente faz nossa parte ali. E não deixa passar nada. E bola já está rolando. E o Flamengo já desce aí com o Gabi e gol. Eles estão lutando. Eles estão buscando alguma coisa melhor no campeonato. E já não estão mais na Libertadores. E o Gerson já estica ela no Pedro. Faz o pivô. Manda para o gol. Passou perto. Pedro volta lá para o Gabi. Mateuzinho. Olha o Flamengo pressionando. Vem bola na área. Furou o Ayrton Lucas. Ah, velho. Mano, dá vontade de bater. Ó, o Ayrton Lucas furou. Furou feio. Aí foi correndo. Olha só, mano. Veio o Vitor Mendes. O que esse maluco fez? Ele deu um passe para o Pedro. Mano, é bizarro o que aconteceu. O zagueiro está com a poça de bola. Ele mandou uma bola para a área, velho. Para a área. Você vai entender o que estava na cabeça desse doido. Aí vem o Gabigol tocando para o Mateuzinho já no segundo tempo. Dominou, bateu. Que facilidade. Lá no cantinho do Garra. 2x0. Gol do Gabigol, hein. Não adianta tirar onda não, Gab. A gente tirou vocês na Libertadores. Aí o Ayrton Lucas mandou. Outra bola perigosa para o Pedro. E olha a qualidade que a gente está, mano. O jogo está nos acréscimos. O Garra correu. A gente carregou, ganhou dos jogadores ali do Flamengo. Até essa entrada criminosa do Gerson, mano. Cara, é uma lesão gravíssima que o Garra está sofrendo nesse exato momento. Olha só a trava, velho. O Gerson vai ser expulso com certeza. Ele veio com a trava no tornozelo. Um pouco acima do tornozelo esquerdo do Garra. E pegou em cheia, mano. Mas o que é isso? Olha a cara do Garra. Olha a cara, velho. O cara deu um grito, deu um berro. O Garra saiu lesionado. E o Flamengo ainda meteu um terceiro gol no finalzinho. Trigésima rodada. Olha onde está o Fluminense. Ha, 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 ha. A zona do rebaixamento está muito perto. E olha, é o que eu falei. Garra fora da escalação. Não se sabe quando ele volta. E olha, lesionado aí por uma semana. Ele saiu tristonho da vida. Olha só os detalhes da lesão. Esses são os resultados, né? O diagnóstico, um hematoma, recuperação até outubro. Já avisei o técnico. Tente descansar o máximo até voltar à plena forma. A primeira lesão da carreira do Garra. Ficamos de fora aí de Chape e Fluminense venceu 1x0. Bom que a gente aliviou, né? O Flamengo está lá disparado na frente. E a gente está saindo de longe da zona do rebaixamento. Garra fora de novo. O jogo agora é contra o América Mineiro. E o Fluminense empatou, cara. E olha só o furacão vencendo o Flamengo ali. Líder no Maraca por 3x0. Excelente notícia. Estamos de volta justamente para o primeiro jogo das semifinais. E no próximo episódio a gente vai saber se o time vai ou não para a decisão da Libertadores da América. Tamo junto. E até lá, rapaziada. Curtam os dois vídeos da tela. Continuem ligados no Geração Gamer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.